O Conversas Cruzadas hoje discute o momento de adequação que está acontecendo na Assembleia Legislativa do nosso Código Ambiental Catarinense, adequação ao Código Florestal. E o deputado Romil Titton, que coordena esse grupo de trabalho, diz que lá por agosto deve encaminhar e concluir esse texto, encaminhá-lo para os demais parlamentares e também para o governador Raimundo Colombo. Nós estamos na reta final. Antes das considerações finais aqui, o senhor havia pedido a palavra anteriormente? É sobre aquelas colocações oportunas que o deputado está fazendo com o pagamento dos serviços ambientais. É muito importante, todos nós queremos que o agricultor preserve, que o agricultor cuide, que o agricultor faça todas essas questões lá para cuidar do meio ambiente. Mas o que ele ganha com isso? O único agricultor que ganhou até agora foi aquele que desmatou. Aqui ele vendeu a madeira, vendeu pinheiro, ganhou dinheiro. O que preservou só foi prejudicado, porque hoje ele não pode mais mexer com nada e não ganha nada com isso. Então precisava o governo, aí sim o governo, premiar, pagar esse produtor para ele conservar, para ele preservar aquilo. É, porque nessa linha de raciocínio a lógica, ela é um tiro no pé, né? Só exigir... A lógica histórica, né? Porque de repente se a gente se beneficia aquele que depreda, né? Aquele que... Até agora foi assim. Que desmata. E aqueles que estão aí, estão preservando, e nós temos aí, o deputado citou, 42% de... Esse pessoal preservou, esse pessoal deixou de destruir. Esse pessoal precisava ser premiado. Precisava receber alguma coisa até para ele incentivar, conservar cada vez mais. Rodier, a tua avaliação nessa reta final aqui, desse código, adequação, o que você espera? Eu acho que vem em boa hora, porque a norma jurídica correta para tratar de temas ambientais tão relevantes é norma do tipo lei. Não deve ser decreto, não é resolução do CONSEMA, não é instrução normativa de órgão ambiental. Isso, na verdade, é uma violação do direito. Então, se temos que fazer uma adequação da norma, essa norma tem que ser uma norma do tipo lei, feito pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, é ali o local privilegiado, correto e adequado para tratarmos os temas ambientais. Muitos desses temas que não foram tratados adequadamente, eu cito alguns deles. Por exemplo, não está muito claro como ficam todos os autos de infração dados, por exemplo, pelo órgão estadual, diante desse entendimento de consolidação de 2008. Nós temos vários entendimentos, alguns que dizem que, a depender da evolução do auto de infração, ele pode ou não reconhecer essa consolidação. E isso precisa ser regrado, porque o Código Federal é muito aberto, então existe muito espaço para polêmica. Enfim, nós temos um conjunto de aspectos para regrar e o local próprio deve ser a legislação de adaptação que se está fazendo. Então, eu penso que, do ponto de vista do direito, é o local próprio e está vindo em boa hora essa adaptação que está sendo feita. Nós temos, obviamente, como toda lei, ela ainda tem suas deficiências e insuficiências, mas isso é parte do jogo democrático. Não se imagina que essa adaptação que está sendo feita será a ideal, mas certamente ela vai representar um avanço para a nossa sociedade. E isso já é algo positivo. Então, essa é a expectativa que a gente tem em relação a essa complementação, no sentido não só de adaptar, mas de descer a um detalhamento para tornar execuível aquilo que está sendo prometido, vamos dizer assim, que deve ser cumprido no âmbito do Código Florestal. Deputado, as considerações finais do senhor? Bom, eu acredito que a gente teve uma missão bastante espinhosa. Já tive esse desafio em 2009, depois quando nós confeccionamos a legislação do pagamento de serviços ambientais e agora na coordenação desse grupo. É um tema polêmico, um tema difícil de ser entendido, de ser transmitido para a sociedade. É um tema que envolve a vida das pessoas, envolve o ar, envolve a água, envolve tudo. É um tema bastante complicado e bastante difícil de você chegar a uma conclusão. Eu fico muito feliz que a gente está chegando ao final de uma tarefa novamente, num consenso, numa harmonia com todos aqueles que participaram conosco e eu acredito que vai dar para construir algo bem positivo para Santa Catarina. Procuramos não exagerar, procuramos fazer tudo dentro de um regramento para não causar ações de inconstitucionalidade. Eu sei que qualquer lei a gente corre risco, que pode haver, pode ser arguido. Mas nós acreditamos que possamos caminhar de passos largos junto com o Brasil, que tomou essa atitude bastante atrasada, demorou muito, mas tomaram essa atitude da reformação. E eu considero que Santa Catarina foi o que proporcionou esse debate para o Congresso Nacional tomar essa decisão de fazer uma nova legislação. Quando nós, em 2009, desencadeamos essa tarefa de cada Estado fazer a sua legislação, eu acho que serviu de exemplo. E eu fico feliz porque a grande maioria dos nossos artigos não precisou mexer porque o Congresso Nacional fez praticamente igual ao nosso. Então nós não estávamos errados, nós estávamos no caminho certo, isso não é o melhor, mas é o que foi possível ser construído. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, agradeço em especial a presença de vocês, a companhia, a cumplicidade. Obrigado pela atenção. Conversas Cruzadas, quem decide, tem opinião, assiste. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho